Mãe, tudo ganhei. e aí e aí é é que você não está é você está é é é é é Seguindo O que o que o o o o o o o o o o? O que o o o o o o o? Olha só que ele está aqui Revive Fique-se, 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 Fique-se Um número, guarde Guarde-se, guarde-se Eu vou ter que ir embora O que é isso? Ajuda a mão Ajuda a mão Vamos lá Ajuda 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 Eu ia Tchau, tchau. point hota é, jár, moi lal pard jaunga, jár, moi lal pard jaunga